Música Na manhã de hoje especialistas do setor energético participaram de um debate aqui na Assembleia Legislativa. O plenarinho da casa recebeu audiência pública sobre a emenda constitucional que prevê a alteração do artigo 209 da Constituição Estadual. Por enquanto a lei exige que os projetos técnicos de impacto ambiental sejam aprovados pela Assembleia Legislativa. O principal objetivo da PEC é desburocratizar o licenciamento ambiental e evitar a perda de investimento no Paraná. Hoje a gente tem 28 usinas tramitando já desde o início de agosto, tem projetos que estão parados desde 2009 e é pura de iniciativa privada. São empresários que querem desenvolver o Estado e nós estamos burocratizando demais. Então esses empresários têm procurado outros estados, inclusive outros países onde a energia é muito mais barata. E é claro que se a gente tem a oportunidade de produzir mais energia, ela cai no sistema e sai da linha vermelha. Então vai refletir no nosso dia a dia. Hoje o custo da energia está muito alto e a gente tem a oportunidade de diminuir. Por que não? Então, desburocratizar para que a gente possa de fato ter mais investidores e desenvolver o Estado do Paraná. O presidente da Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidroelétricas, Ivo Pregnalone, ressalta os benefícios ambientais das PCHs. Os impactos ambientais das pequenas hidroelétricas são francamente favoráveis aos agricultores, francamente favoráveis à natureza, ao meio ambiente, porque nós construímos em volta de cada hidroelétrica uma unidade de conservação ambiental, que são as áreas de preservação permanente, as APPs. E nelas nós somos obrigados por lei a repovoá-las com espécies nativas da flora e da fauna. Somos também obrigados a monitorar a qualidade da água, monitorar o crescimento de toda essa biodiversidade. Somos obrigados a vigiar, monitorar, conservar. E eles também servem como grandes elementos para outros usos da água, como psicultura, aquicultura, para turismo, empreendimentos de turismo, de lazer, para irrigação, até mesmo para abastecimento humano. Nós temos cidades do Brasil que são alimentadas com os reservatórios das pequenas centrais hidroelétricas.